Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal BRTV Notícias. E neste vídeo, viemos trazer um giro de notícias sobre o mundo dos famosos e das celebridades. Fiquem até o final deste vídeo para que vocês entendam as três notícias que viemos trazer para vocês. Pessoal, triste notícia, ator muito querido da televisão não resiste e perde sua vida agora há pouco. Mas antes, colabore com o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, é muito importante. Sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira notícia que é envolvendo um querido ator, e é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de Antônio Fagundes. Vocês curtem suas atuações na televisão pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para o ator? Me conte nos comentários, é muito importante. Pois bem, pessoal, o ator veterano Antônio Fagundes, de 73 anos, é um dos grandes atores que consagrou sua vasta carreira na emissora carioca, na TV Globo. A trajetória nas artes se confunde com a própria história da emissora e marcou gerações ao integrar o elenco de grandes obras. Nos últimos anos, a Globo entrou com uma política de contentação de gastos e reduziu os maiores salários do canal. Alguns nomes conhecidos do público acabaram sendo dispensados e ficaram livres para fechar projetos em outras plataformas, como é o caso de Antônio Fagundes. Mesmo cortado da Globo, o ator pôde continuar sendo visto nas telinhas, uma vez que o canal tem feito contratos por obra. Ou seja, os atores ganham pelo período em que estiveram atuando em alguma produção. Recentemente, Antônio Fagundes chegou a ser cogitado para o elenco de Pantanal, mas acabou se vingando da Globo e disse o maior não de sua vida. Afinal das contas, lhe foi oferecido o papel do Velho do Rio, que está sendo atuado pelo ator Osmar Prado. Em entrevista recente ao portal Notícias da TV, o veterano explicou o motivo de recusar o papel da novela. Para começo de conversa, eles não queriam mais respeitar o acordo pelo qual eu poderia gravar apenas três dias por semana. Disse ele sobre o trato que permitia conciliar TV e teatro, sua maior paixão. Um pacto de 44 anos com a TV Globo foi quebrado nesta proposta, então não aceitei. O novo modelo de contrato não me interessa, declarou Antônio Fagundes ao portal de notícias. O veterano também foi convidado para integrar o elenco de uma série produzida pela HBO Max e iria fazer parte de segundas intenções. Vivendo uma crise interna, o serviço de streaming acabou suspendendo as gravações por tempo indeterminado e Antônio Fagundes tomou a decisão de priorizar serviços mais certeiros, assim, desistindo do projeto. Atualmente, o artista veterano e eterno galã das antigas está focado no teatro e tem feito algumas participações no cinema nacional. E por falar no ator, Antônio Fagundes também desabafou e deu sua opinião sobre o fim dos contratos longos na TV. O ator conta que sempre foi um desempregado. Quando comecei a fazer teatro, você entrava em uma peça e já começava a procurar outra. Tinha que sempre estar correndo atrás para juntar um dinheirinho. E a televisão, durante um tempo, deu uma certa estabilidade com os contratos longos. Agora, com essa nova política de vínculo por produção, todo mundo está desempregado o tempo inteiro. Finalizou o ator em entrevista ao Flow Podcast, pessoal. E vocês, sentem falta do ator nas telinhas da Globo? Me conte nos comentários, é muito importante. Vamos agora para a nossa segunda notícia, que é envolvendo mais um querido ator. E é claro que vocês também o conhecem. Estamos falando de Luciano Zafir. Que nota vocês dão para o ator, pessoal? Me conte nos comentários, é muito importante e bem-vinda a sua opinião. Pois bem, pessoal. No final, o ator Luciano Zafir, de 53 anos, tomou conta da mídia nos últimos meses por seus diversos problemas de saúde, passando por internações e cirurgias que deixou todo o Brasil preocupado. No entanto, Luciano Zafir decidiu usar suas redes sociais no fim do mês passado para compartilhar um vídeo que fez com seus seguidores. O eterno galã mostrou como foram os seus últimos meses e fez um balanço de sua vida geral. Na montagem em fotos, apareceram a esposa de Luciano Zafir, sua mãe, Beth Zafir e, claro, sua filha mais velha, Sasha Meneghel. Na legenda da postagem, o astro declarou De acordo com o colunista Léo Dias do Portal Metrópolis, o ex-companheiro de Xuxa Meneghel enfrenta um processo judicial desde o ano de 2018. Este ano, porém, o ator Luciano Zafir acabou perdendo sua ação. Trata-se de uma dívida com o Banco Bradesco, avaliada em cerca de R$ 100 mil, contando com a correção monetária e os juros de cartão de crédito, que o pai de Sasha nunca acertou as contas. Até o momento, o ator sequer se pronunciou sobre o assunto. Caso ele não quite o débito, ele terá parte de seus bens penhorados pela justiça. E por falar no ator, nesta última semana, ele fez uma homenagem em seu Instagram para sua irmã Alexandra Zafir, que completaria mais um ano de vida. A advogada que sofria de esclerose lateral amiotrófica, doença progressiva que afeta os neurônios responsáveis pelos movimentos do corpo e causa a perda do controle muscular, morreu aos 50 anos, em novembro de 2016. Irmã Nita, se você estivesse aqui hoje no seu nível, sei que com certeza iríamos aprontar alguma, mas sei também que você está bem. Saudades gigantes, você foi a melhor de todos nós. Te amamos pra sempre. Finalizou o ator, pessoal? Vamos agora para a nossa terceira notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. Desde que o ano de 2022 começou, o meio artístico perdeu muito de seus astros, como atores, cantores, apresentadores, entre outros. Nesta semana, mais uma perda foi anunciada para a tristeza dos fãs de um querido ator, que infelizmente perdeu sua vida. O ator, escritor e comediante David Arnold, de 54 anos, nos deixou nesta última quarta-feira. É com grande tristeza que confirmamos a morte prematura de nosso marido, pai, irmão e amigo David Arnold, dizia a nota. Eles ainda explicaram como tudo ocorreu e fizeram pedidos para que a imprensa respeite o momento. David faleceu pacificamente hoje em casa e os médicos determinaram a causa da morte por causas naturais. Por favor, mantenha nossa família em oração e respeite nossa privacidade neste momento, pois estamos todos machucados e devastados por esta perda. Arnold foi responsável por produzir programas, como a série Casa Mais Cheia da Netflix. Ele também lançou recentemente o especial de comédia, não é para os fracos, também da Netflix. Eles ainda explicaram como tudo ocorreu e fizeram pedidos para que a imprensa respeite o momento. David faleceu pacificamente hoje em casa e os médicos determinaram a causa da morte por causas naturais. O ator deixa a esposa, Julie, e duas filhas, Anna Grace e Ashlow. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares do querido ator, e que Deus o tenha! Tchau! 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 Tchau!